Olá, galera, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genéria Viana. E aqui vai mais um vídeo para os alunos do sétimo ano, turma 700 e 701. Vamos falar, meus amores, do capítulo 8, Sudeste, a construção da selva de pedra. Ok? Então, pegue o material e vamos lá. A região Sudeste concentra a maior parte da população e das indústrias brasileiras. Além das maiores cidades do país, algumas delas verdadeiras selvas de pedras. Por isso que vem como título aí do capítulo. Mas nem sempre foi assim. A atual região não foi a primeira parte do Brasil a despertar o interesse dos portugueses. Levou cerca de 250 anos para as intenções dos colonizadores se voltarem para a nossa querida região Sudeste. Outros 250 anos foram suficientes para que a região chegasse ao que é hoje. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Região Sudeste. Está falando aqui, na página 43. Em uma área de menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, a região Sudeste possui 4 estados. Ok? Então, vamos a eles. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a região Sudeste é formada por esses 4 estados, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem aí o mapinha mostrando para vocês, tá? Área por quilômetro quadrado, população, densidade demográfica por habitante por quilômetro quadrado de cada estado, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha aí nesse mapa, nesse gráfico. Além do mapa, tem o gráfico mostrando essa divisão aí, ok? Começo de tudo. Na página 44, vem aí contando um pouquinho da história, né? Como tudo aconteceu. A região Sudeste, como o próprio início fala, não foi aí a primeira região a ter interesse pelos colonizadores. Então, aqui, ó, nessa página 44, principais entradas das bandeiras, a gente tá falando aí do século XVI, século XVIII, né? Falando aí das entradas, das bandeiras, processo aí da história mesmo, né? Como os jesuítas faziam para catequizar os índios, né? Toda a historinha aí do início, como tudo começou. Então, tem um mapa que dá para vocês olharem aí e perceberem as áreas, as primeiras áreas habitadas, tá? Até chegar no que a gente conhece hoje como região Sudeste do Brasil. Na página 46, vem falando aí da descoberta do ouro, né? O que leva, ao longo da história aí, a região se tornar a famosa região Sudeste. Então, começa aí com a descoberta do ouro. Afastada dos centros econômicos colonial da época, o Nordeste é isolado pelo Planalto. Os paulistas buscavam desemblanhar-se cada vez mais no interior, que a gente tá falando aí no caso do sertão, em busca de ouro e de nativo para escravizar. No fim do século XVII, os bandeirantes finalmente encontraram-se o ouro e pedras preciosas na região, onde hoje se localiza o estado de Minas Gerais. Então, começa aí a descoberta do ouro, né? Que a gente tá falando de Minas Gerais. Inclusive, na página 46, mostra aí, ó, essa imagem aí ao centro de Minas Gerais. Tá falando aqui de ouro preto, tá? É uma foto, mas que atualmente mantém, assim, a mesma arquitetura, né? Eles mantêm essa cidade com a mesma característica do passado. Então, vamos lá. Minas Gerais foi o início de grandes mudanças na vida econômica da colônia. Essa região transformou-se no principal centro econômico do Brasil, levando a organização de vilas, cidades e a descoberta de caminho para transportar o ouro até o litoral, de onde seguia para a Europa. Então, é justamente aí que mostra, né? No finalzinho da página 46, todo esse trajeto, ó. Quando o ouro foi levado do Brasil para Portugal. O caminho que era feito para transportar esse ouro de Minas Gerais, ok? Ao mesmo tempo... Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que o sudeste da colônia vivia a pujança econômica da mineração. No nordeste, a indústria canavieira perdia força devido à concorrência dos holandeses. Os dois fatores levaram para o Rio de Janeiro, cidade e vitorâneos do sudeste, para a próxima... Perdão, mais próxima, dois atuais, estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, onde se localizavam as áreas de mineração. Além de deslocar o eixo político-econômico do nordeste para o sudeste da colônia, a mineração proporcionou... Então, vamos ver aí no material de vocês. Tem três pontinhos, tá? Então, vamos ver o que a mineração proporcionou para ver esta mudança. Então, vamos lá. Primeiro, a ocupação rumo ao interior do Brasil e não apenas limitada ao litoral. Foi o primeiro ponto, tá? Desse processo. O segundo, um grande crescimento demográfico de pessoas de toda a parte da colônia, especialmente portuguesa, inclusive imigrantes de origem, se dirigiam para regiões do garimpo, atraídas pela possibilidade de enriquecer. Esse foi o segundo, a segunda situação que a mineração propiciou. A terceira, o desenvolvimento de um comércio interno originário da necessidade de abastecer com alimento, alimentos e outros itens, a população que vinha da região mineradora, ok? Então, são os três processos aí que a mineração propiciou para ver essa mudança do ouro, perdão, 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 da descoberta aí do ouro dentro de Minas Gerais. Um outro ponto importante do conteúdo se localiza na página 47, que é café ou ouro negro brasileiro, ok? Então, vamos lá. No final do século XVIII e início do XIX, a quantidade de ouro extraída da região das minas se reduziu consideravelmente e se levou a população da zona mineradora a migrar, buscando locais para melhores condições de vida e cultivo agrícola, como solo fértil, clima adequados, tá? Essa massa populacional dirigiu-se principalmente para as áreas de cultivo do café, que hoje corresponde aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A demanda pelo produto vinha aumentando principalmente para a exportação, tá? Então, vocês vão começar a entender o porquê que o café se tornou o ouro negro brasileiro. Tá? Brasileiro. Então, vamos lá. Muita gente não sabe, galerinha, acha que o café é brasileiro, enfim, mas o café não é brasileiro, tá? Olha aí, ó. Nessa mesma página, na página 47, originário da África, o café foi trazido da Guiana Francesa para o Brasil em 1727. E as primeiras mudas foram cultivadas na região do atual estado do Pará. Só depois, a partir daí de 1760, que se expandiu aí para o litoral, tá? Chegando ao Rio de Janeiro, nesse período de 1760. No Rio de Janeiro, o cultivo dos grãos adaptou-se muito bem a condições do solo, do clima, tá? Em seguida, a cultura café espalhou-se para o Vale do Paraíba, em direção a São Paulo, para a zona da Mata Mineira, as Terras do Espírito Santo, o Norte do Pará e Mato Grosso do Sul. Então, foram essas áreas para onde o café se espalhou-se, né? Mas vale ressaltar que não é brasileiro, originário da África, tá? Chegou ao Brasil em 1727, tá? Localizado ali, né? Os primeiros grãos foram... As primeiras mudas, perdão, foram plantadas ali no Pará. E só em 1760 que se espalhou para essas áreas que eu acabei de falar com vocês, ok? Ao longo da segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto brasileiro de exportação, condição que perdurou até o início do século XX. Surgiu, assim, uma nova classe social no país, os barões do café, né? Os poderosos da época. Detentor dos poderes políticos e financeiro. Embora vários anos tenham se passado, ainda hoje o café é um produto importante na economia nacional. Segundo o dado do Ministério da Agricultura, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. Também na página 47, tem aí, ó, quem produz e para onde vai o café brasileiro, tá? Os estados que mais produzem, quem compra o nosso café, ok? Então, o Brasil ainda continua nesse ranking aí de produtor de café. Nesse mesmo esqueminha da página 47, tem aí, ó, os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica, Japão, Canadá, Rússia, Ucrânia, Argentina e França. Que são os outros países que disputam aí a maior produção de café. Ok? Beleza? Vamos lá. Outro assunto que vem trazendo aí na página 50, é um assunto que nós já falamos, processo da industrialização e urbanização, só que dentro do Sudeste, tá? Nós já falamos no capítulo anterior, que a industrialização brasileira é considerada tardia, né? Considerada até um processo recente. Se você for comparar a alguns países da Europa, por exemplo, tá? E aqui vem, de novo, falando um pouquinho dessa história, né? Como isso, quando o processo de industrialização foi introduzido no Brasil. A gente tá falando aí daquela situação do primeiro impulso no governo de Getúlio Vargas, depois do segundo, de Juscelino, tá? O primeiro impulso no período aí de 1940, depois continuou em 1950, fazendo com que essa expansão da industrialização e urbanização, tá? Se espalhasse aí dentro do Brasil. Eu já falei pra vocês que o processo de industrialização, ela começa muito aí, muito forte no Sudeste, né? Que é justamente a região que nós estamos trabalhando. Mas vale lembrar que esse processo de industrialização, hoje, na atualidade, ele não está concentrado somente no Sudeste, tá? Tem várias outras regiões que já tem esse processo de industrialização bem avançado. A gente tá falando da região Nordeste, região Sul, por exemplo, ok? Então, é isso. Cidades, muitas cidades, né? Lógico, com o processo de industrialização, com o crescimento da região, o Sudeste hoje tem uma infinidade de cidades, né? A região Sudeste cresce cada vez mais. Então, é disso que o pequeno texto aí da página 51 vem falando, né? Com o processo de industrialização do Sudeste, foi acompanhando com o crescimento das cidades, ao longo aí do século XX. assistindo-se a formação de inúmeros cidades e o estabelecimento da região metropolitana de cada estado. No Rio de Janeiro, a capital comanda uma gigantesca aglomeração em torno, no caso aí, tá citando a Baía de Guanabara, né? Áreas litorâneas, tá citando até Cabo Frio, Angra dos Reis, Paraty, regiões como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, uma série de cidades que cresceram aí com esse processo de industrialização, né? Ao longo do tempo, ok? Em São Paulo, além da capital, o estado conta com vários centros urbanos de grande projeção na economia nacional, tá? Tá citando aí a cidade de Santos, atividades portuárias, né? Cubatão, importante polo industrial, com destaque para o setor agronáutico, em Sorocaba, na Americana, Piracicaba, Jundiaí, Rio Claro e Araras, entre outras cidades, tá? Onde tem os principais polos industriais do sudeste. Vale lembrar que Rio de Janeiro também concentra bastante desses polos industriais. E aí, na página 53, a região sudeste hoje. A gente viu ao longo aí do capítulo, né? E vai passando de tempo em tempo para a região, levou-se um grande tempo, né? Um grande período para a região chegar no que é hoje. Vamos lá? Vamos seguir aí o conteúdo? Hoje, o sudeste abriga elevado número de habitantes, com densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Muito acima da do Brasil e de toda a população do sudeste, tá? Tem um número para vocês que divide esse espaço urbano. Atualmente, a região é responsável por mais da metade de tudo que a indústria brasileira fabrica. Estou falando do sudeste, galera. A região sudeste é responsável, tá? Por grande parte da fabricação do que as indústrias brasileiras fabricam. Embora a partir do final dos anos 1990, tenha ocorrido relativa queda de investimento no setor industrial do sudeste. Em razão, sobretudo, nos incentivos fiscais que atraíram a indústria para outras regiões. É aquilo que eu falei para vocês, tá? A região nordeste, tá? Atraiu bastante indústria. Sul, região sul também, ok? Bate justamente com o que eu falei com vocês. A região apresenta também grande desenvolvimento no setor agropecuário, tanto na agricultura familiar quanto no agronegócio, com elevado padrão técnico e boa produtividade. No extrativismo, o sudeste se destaca como a exploração de numerosas variedades de minérios. Em especial, as reservas de ferro, de manganês, na Serra do Espinhaço, tá? De petróleo, da Bacia de Campo, no Rio de Janeiro. Abaixo do que eu estou falando com vocês, nessa mesma página, tem os gráficos, tá? Dê uma olhadinha nos gráficos aí, ó. Para vocês terem uma noção dessa produção, ok? Além das indústrias e da agropecuária, na região destaca-se o turismo, principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, tá? Nas praias do Rio de Janeiro, nos balneários do Espírito Santo, e nos museus, né, atrações culturais e eventos empresariais de São Paulo. Com relação aos estados, hoje, São Paulo é considerado o mais importante centro industrial, comercial, financeiro e cultural do Brasil, exercendo forte influência em todo o país, o que o coloca na privilegiada posição de grande metrópola nacional, tá? Então, logo depois, vem o Rio de Janeiro, o Parque Industrial Fluminense, é o segundo maior do país, destacando-se os estaleiros, a construção naval e as refinarias de petróleo, além dos setores farmacêuticos e as indústrias têxtil, tá? São vários setores que contribuem com o crescimento, cada vez mais, da nossa querida região sudeste, ok? Beleza, pessoal, então, foi isso, ok? Façam tudo o que vocês têm que fazer, dá uma olhadinha no roteiro, segue o roteiro, tendo dúvida, por favor, entre em contato, beleza? Aguardo o contato de vocês. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.